tá? Érico, queridão, professor, qual a sua opinião sobre o Tarcísio fechar com RCN pra possível ministro da Fazenda? Ah, o Campos dentro. RCN foi, tava buscando aqui, o Google tava rodando aqui. Pra possível ministro da Fazenda, você achou positivo? Você acha que ele tem acertado nas políticas do Mundo Atalho do BC? Garantidão sempre, sempre um prazer, cara. Então, com relação a... eu fiz um short, com relação a isso, eu vejo como bem positivo, acho que abre o... não sei se o Campos dentro é o... é o cara mais... eu não sei se a dinâmica dele, ele parece ser bem vinculado à questão técnica e austero, mas o ministro da Fazenda, ele acaba sendo uma peça do governo que é política, então tem que ver ali. Acho que o fato do Tarcísio ter uma visão que parece aí, que ele tem mostrado em São Paulo, que é mais vinculado à austeridade fiscal e por aí vai, não exige que o Campos dentro tenha que fazer grandes movimentos políticos para convencer ele de que isso é relevante. Então, talvez, é interessante, eu acho que dá... a parte mais relevante é que você blinda ali o ministério com alguém que claramente demonstrou que vai trabalhar de forma técnica, certo? Que é justamente o que entra na sua segunda pergunta. Acho que ele fez um trabalho acertado na política monetária do Banco Central. Não depende de achar ou não achar, certo? É só você ver a dinâmica de condução dos juros versus a dinâmica de controle da inflação. Então, assim, você vê claramente que você pode querer colocar a desculpa e a culpa e a causa em tudo que você quiser, mas o fato é que o comportamento que o Banco Central teve aqui no Brasil, e aí vale lembrar também que não é ele sozinho, certo? Quem vota ali, por exemplo, redução de juros, são nove no conselho, ali no COPOM, no Comitê de Política Monetária. Isso é bom lembrar sempre, ele não é ele que diz quanto é que é juros, certo? São nove votando, cada um com voto igual. Ele não tem um voto a mais, nem nada. Você tem ali nele a figura de liderança, mas não é ele que define, certo? Mas se você olha o Banco Central até agora, o que eu vejo é uma conduta de política monetária casada com... é o que a gente tem de teoria de política monetária global, certo? Você tem o andamento ali dos juros, levando em consideração o lag do reflexo daquilo na economia, a demora que o subida e redução de juros tem para fazer efeito, e baseado nos dados que vêm no contra, certo? É inflação, desemprego, então eu vejo como um ótimo trabalho. Claramente, eu não sou o único, porque ele foi premiado agora em Londres, ele recebeu, em nome do Banco Central, o prêmio em Londres de melhor Banco Central do planeta, certo? Então a gente não deve estar fazendo um trabalho muito ruim, certo? Para receber esse tipo de premiação. Não estou falando da LESP, estou falando o Central Banker, a revista, tá? Ele recebeu, em nome do Banco Central, o prêmio de melhor Banco Central do mundo, se não me engano, ano passado. Então, assim, eu vejo como um ótimo trabalho, a gente vê isso daí refletido nos dados econômicos. Ah, muita gente acha que não, muita gente acha que não, mas muita gente não entende de lhe ufo de política monetária, ou de economia, para ser bem honesto, certo? Então, na minha cabeça, muito tranquilo, ótima opção. se eu sou o presidente, eu teria postergado o mandato para mais quatro anos aí, certo? Porque você tem alguém ali que estivesse disposto a fazer aquele trabalho, tem feito o trabalho, a gente sabe o que esperar, você tem mais quatro anos de calmaria, sabendo o que esperar de alguém que você tira uma turbulência que vai ser gerada economia e mercado de graça, certo? Então, eu só estenderia, mas perguntaria se ele quer mais o mandato e estenderia. Talvez, revezando quem é o presidente, se quiser botar o Galípolo como presidente, mas deixaria ele como um dos diretores ali, porque faz total sentido. O Banco Central, essa é uma coisa que as pessoas tendem, especialmente político, tendem a não entender. o Banco Central, ele se beneficia de consistência, ele se beneficia de saber o que aquele maluco vai fazer, certo? E aquele maluco, eu quero dizer os nove que estão lá. A questão não é, a galera acha que eu quero alguém enrojado, eu não quero alguém enrojado lá dentro, eu quero alguém que eu saiba o que vai fazer, que vai agir de acordo com a dinâmica técnica de um Banco Central, certo? De acordo com a teoria de política monetária. Essa é a parte que eu quero. Então, assim, essa ideia toda de... Ah, eu vou botar o cara que faz do meu jeito, o cara que é assim, o cara que é... Não, aquilo ali... O órgão Banco Central, ele não está ali para ir mais para um lado ou mais para o outro. Ele não está ali para estimular nem desestimular nada. Ele está ali pura e simplesmente para controlar o termoestato, a temperatura do negócio para garantir que não fique quente demais nem frio demais. Todo o resto de estímulo e desestímulo deveria vir do fiscal e do banco... do governo, certo? O Banco Central só garante que o negócio não fuja do controle. Então, essa é uma falta de compreensão. Volto a reforçar. Falta de compreensão do básico, mas essa é uma falta de compreensão que a galera em geral não tem. E não é que não tem porque não quer. Não tem porque... No Brasil você não tem ensino cívico, instituições brasileiras e por aí vai. Você deveria ter alguma noção... Eu fui aprender como é que funcionam as instituições brasileiras na faculdade, porque eu tive uma matéria em instituições brasileiras. Certo? Então, assim, você de fato não tem esse tipo de ensino no Brasil. No Brasil.